Música Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é a terceira maquiagem de Toda de Branco É a maquiagem romântica É cheio de rosa, com detalhe em roxo Bastante cílio, blush rosa no rosto E na boca O famigerado Snob, com gloss Snob por cima É uma loucura É uma maquiagem focando no rosa Tem duocrome de dourado com rosa Na pálpebra Tem um côncavo de marrom com rosa Os cílios inferiores também Tem um pouquinho de rosa O lápis de olho é roxo Um pouquinho de contorno com blush rosa Iluminador também rosado E a boca do Snob Tá bom, pessoal? É uma maquiagem Para as mulheres que nunca deixam de ser meninas Que adoram rosa Que gostam de ser Barbie Que gostam de imagens infantis Ou então aquela menina mais romântica Mais fofa É uma maquiagem com impacto Bonita Diferente Mas sem ser muito nada E também ser muito tudo Dá para trocar o cílio por um cílio bem naturalzinho E arrasar Tá bom, pessoal? Maquiagem romântica aqui No nosso especial Toda de branco Arrasando em abril Vamos assistir o tutorial Beijo Já comecei esse tutorial Tirando o batom do look minimalista E o blush do look minimalista E os cílios postiços Vou aplicar o pigmento Princess da NYX Com o pincel 252 da MAC Sim, eu coloquei de ponta cabeça Enfim, né? Vou umedecer o pincel com o água termal da Vichy E vou pegar esse pigmento E vou aplicar ele por cima Desse olho que eu já tenho Tá bom? Obviamente que quando você estiver maquiando a noiva Ou se maquiando Você vai aplicar em cima da sua base de sombra Do seu primer de sombra favorito Tá bom? Estou aplicando molhado Para ele ficar bem metálico Bem poderoso E revelar esse duo chrome que ele tem Ele é um dourado Que reflete rosa clarinho Ou então um rosa clarinho Que reflete dourado Vocês também tem a opção Do pigmento Rose da MAC Rose da MAC É um dourado bem forte Que reflete um rosa bem forte Também é maravilhoso Aí vocês vão aplicar Esse pigmento por cima do que já está aí Eu estou reaplicando nesse olho molhado Para ele ficar igual ao outro Porque estava dando diferença Mas agora foi Tá bom? Então é isso Próximo passo Vai ser pincel 217 E a sombra embarque da MAC Esse daí é um refil pan Mas também tem em compacto Então é uma sombra embarque Embarque mesmo Você encontra em qualquer MAC normal Vai fazer o canto externo E um côncavo Não é para ficar muito, 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 muito escuro Mas já é para dar uma profundidade maior Do que o look minimalista Tá bom? Então vão fazendo até vocês acharem Que está escuro o suficiente Sem ficar muito preto Nem muito suave É para dar dimensão ao olho Mas ainda ficar natural Ficar uma coisa romântica E meio boêmia Meio... Ah... Hippie Tá bom? Peguei o blush Esse é o blush Koi Girl Da MAC É um blush mate E com um pincel lápis Bem fofo Eu estou reforçando Esse côncavo Eu quero deixar esse marrom Com um tom mais rosado Mais avermelhado Então eu estou passando O blush rosa Koi Girl Bem forte Em cima do marrom Com esse pincel lápis Tá bom? Agora Extra Dimension Skin Finish E um pincel lápis Esse é o Shape The Future Tá bom? Eu vou fazer a luz O lacrimal Mas só a parte de baixo Para fazer uma coisa Meio cobre Meio rosado Ali embaixo Para não ficar branco Eu quero que fique Meio... Um cobre rosado Sabe? Uma coisa mais... Uma coisa diferente Ó... Deu a luz Mas não ficou branco Sabe? É exatamente isso que eu queria Volto no pincel No... No... Blush Koi Girl E faço a linha dos cílios Inferiores Que já tinha o marrom Do look anterior Então você aplica o marrom E depois vem com o blush rosa Se você achar que ficou muito rosa Tá parecendo que a sua pele Tá irritada Dá uma esfumadinha Pra ele suavizar Mas ainda manter a cor É pra ficar suave Lápis de olho Designer Purple Pur Glide Intense Eyeliner Da MAC É um lápis de olho em gel Roxo Com glitter roxo Ele é permanente Em todas as MACs Tem preto com dourado Preto com prateado Verde, azul Azul claro Roxo Marrom com dourado Tem uma variedade de cores É maravilhoso esse lápis Ele seca Fica à prova d'água Não sai do lugar Show de bola Tá bom? Próximo passo É Máscara de cílios Estou aplicando A Colossal Normal Obviamente que isso É só pra gravar Se você for maquiar uma noiva Você use máscara à prova d'água A sua máscara à prova d'água Ao seu gosto A que você preferia Que você mais gostar Que você achar que dá melhor efeito Porque vai que a noiva chora Se emociona E ela fica toda borrada Não é legal, né? Pra fechar os olhos Eu vou colocar cílio postiço WSP da Red Cherry Mais o 213 Colada com o Duo Normal Pra noiva Usa a Duo A Prova d'água A Duo Normal Você encontra em qualquer maqui A Duo A Prova d'água Você tem que encomendar Tem lá na Na Dona Consumista Só você procurar Lá no site Da Dona Consumista O link da Dona Consumista Tá aqui embaixo No box de informações Procura a cola A Duo A Prova d'água Waterproof E se joga Lá a lojinha Tem muita coisa A Vanessa É super atenciosa Super gente boa Se joga Nas compras Acima de R$80 Usando o código MyCon M-A-Y-C-O-N Vocês tem Desco Tá bom? Os links estão aqui embaixo Passei a cola Nos cílios postiços Nesse combo Que eu fiz Tô esperando Secar Ouvindo música Dançando Bailando Feminilizando Agora Vamos lá O momento Famigerado O momento De colar Os cílios Começa pelo meio Pra estabilizar Como eu fiz Tá vendo? Aí você conecta Cola Conecta não Você cola O canto interno E depois O canto externo Pra fechar E mantém Pra ele ficar Bem coladinho Bem no lugar Bem bonito Sem erros Sem sair Sem descolar Pinça Pra juntar O cílio Natural Com máscara Ao cílio Pustiço E vai segurando Até você achar Que tá Bem preso Tá bom? Aí Não sei o que eu tô fazendo Eu acho que eu tô limpando O outro cílio Provavelmente Eu devo estar limpando O outro cílio Passando cola E vamos esperar secar Uma opção boa Pra esconder Essa linha de cílio É você passar Ajeitando Uma boa ideia É você passar Com o pincel Chanfrado A mesma sombra Ou pigmento Que você usar Na pálpebra Em cima Da cordinha Pra você esconder Essa junção Do cílio Pustiço Com a pele Fica show de bola Dá um acabamento Bem legal Eu acho que sempre Vale a pena Fazer isso Tá bom? Vamos lá Eu tô Colocando cola Esperando secar Agora foi Esperando secar Ajeita o olho Uma loucura Agora a gente dança Dubla Faz feminilidade O que importa é isso Vai ser feminina Que loucura Uh Tô enchendo linguiça aqui Enquanto a gente Seca o cílio Agora vai Agora vai Cola no meio Canto interno Canto externo Eu fiz bobeira nesse olho Eu não colei Do mesmo jeito Do outro Eu deveria ter colado Um pouco mais pra dentro O outro ficou Um pouco mais pra dentro Que esse Mas Nem dá pra ver O que importa É que está Bonito no olho Ó Pinsua Pra arrasar Pra ofuscar Pra abalar Pra sambar Na cara das inimigas Pra sambar Na cara do recalque Ah meu Deus Ó Cílio postiço Colocado Né Foi Tá feito Contorno Blush Harmony Da MAC normal Com pincel 168 Esse blush você encontra Em qualquer MAC Tanto em Refill Pan Que é essa panelinha vazia Ou Em Compacto Vou fazer um contorno Mais forte E um blush rosa Mais forte O blush é o Koi Girl É o mesmo que eu usei No olho Com o pincel 188 Que é o Duo Fibra Pequeno Eu quero um blush Eu quero um blush Mais forte Porque eu quero uma coisa Meio romântica Meio hippie Meio boho Mesmo Então eu quero um blush Mais forte Uma coisa mais potente Com uma cara Mais de Queimado de sol Mesmo Iluminador O Shape O Shape The Future Com outro pincel 188 É um iluminador Mais forte Eu quero uma coisa Mais forte Uma pele Mais molhada Uma coisa mais Final de dia Sol Um piquenique Alguma coisa assim Uma coisa romântica Hippie Lápis de boca Hippie Inhappy Hippie Inhappy E o batom Snobs Sim Vou usar batom Snobs Vou dar uma contornada Com esse lápis Que é da mesma cor Do batom Snobs Só pra esconder A borda dos lábios Essa borda vermelha Dos lábios Porque como o batom Snobs Ele é bem claro As vezes fica ainda Um pouquinho De boca pra fora E não fica bonito Então Pra não borrar a boca Com o batom A gente usa o lápis Pra acertar Essa borda Ó Que é bem o que eu tô fazendo Ó Escondendo a borda Da boca Pra já dar um ó E dar uns tapinhas Pra dar uma Esfumada Nesse lápis E foi A minha boca Tá hidratada Com Carmex Agora com o dedo Eu vou aplicar o Snobs Porque eu não quero Que fique muito 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 Forte É um batom Complicado Então se você Passar demais Vai ficar aquela Boca hipoglose Esquisita Então vai com o dedo Batendo De levinho Até você achar Que cobriu Sem ficar demais Lip glass Da máquina Cor Snobs Sim O lip glass Da mesma cor do batom E ó Dá uma salpicada Faz os lábios superiores O arco do cupido Mistura a boca E está pronto Nossa Que loucura Brasil Olha que babado Maquiagem linda Com tom de dourado Com rosa Com roxo A pele Meio bronzeada Meio Final de dia Depois de muito sol Num piquenique Num campo maravilhoso Uma coisa romântica Uma coisa bonita Olhando pra um lado Olhando pro outro Várias poses Vários carões É isso pessoal Maquiagem romântica Do nosso especial Toda de branco Está chegando ao fim Vejam as fotos Beijos Tchau 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 Tchau